Com quase 6 vezes menos experiência do que o adversário da noite e tendo feito apenas o primeiro campe completo, focado no MMA, Alex Pereira fez 3 a 0 em Bruno Blindado. Ou seja, em sua 6ª luta no esporte, Poitain venceu o ex-campeão dos médios do M1 Global, um dos maiores eventos da Rússia e que tava 3 a 0 no UFC com 3 nocautes. Pra mim, as duas principais conclusões dessa luta que abriu o card principal do Fight Night desse sábado foram, o Poitain ainda de fato não é um lutador de MMA pronto, tá bem claro isso, mas ao mesmo tempo o potencial do cara é simplesmente assustador. Vejam bem, pro MMA o blindado é o striker da primeira prateleira, crack, 19 nocautes a favor e nenhum contra. Todas as derrotas do cara em 29 lutas profissionais foram no chão, 95% dos pesos médios sequer teriam peito pra trocar de forma franca com ele. Ainda assim, ficou bem claro que ele e o Poitain estão em níveis diferentes. Digo isso em primeiro lugar pela parte defensiva. O Alex faz uso magistral dos 2 metros e 4 de envergadura que Deus lhe deu. A prova disso foi que o blindado jogou quase 100 golpes no vazio, porque não alcançava o cara. Só 40% dos golpes do paraibano tocaram o paulista. O blindado também precisou fazer uma luta muito mais cautelosa, estudada do que o normal. Bastante zelo, indo na boa, fez até ali uns contra-golpes, domando a própria natureza, que é a do ímpeto. Claro, porque ir pro tudo ou nada com o único duplo campeão da história do Glory é suicídio. Ainda assim, o Bruno teve uma atuação excelente. Eu inclusive marquei o segundo round pra ele. Ao contrário dos juízes oficiais, Zvi 2x1. Blindado fez tudo o que pôde. Não entrou naquela pilha do concurso de macheza de marchar pra frente e vamos ver quem cai primeiro. Pelo contrário, ele tentou oito quedas e converteu duas. Botou bastante o Poitain contra a grade pra tirar a distância dos chutes e invalidar a envergadura do adversário. Só que o Poitain já tá pronto pra isso tudo e nada funcionou. Ele até caiu, sim, mas segundos depois levantou com o auxílio da grade. No clinch mesmo, ele já tá invertendo posições com naturalidade e se aproveitando dos 1,94m de altura pra aterrissar ali, colocar tudo quanto é tipo de joelhada maligna. O que sempre ouvi vindo dos bastidores que o Poitain tem força freak bizarra também foi comprovado hoje, porque o blindado sempre teve gás de exposição. Mas precisou fazer tanta força nos dois primeiros rounds que acabou desacelerando um pouco no terceiro. E foi aí que a luta ficou mais franca e o Poitain cresceu. Só nesse round, Pereira encaixou 48 golpes significativos. E acreditem, cada um desses poderia matar um búfalo adolescente. Pra quem ainda não tinha entendido de onde vem o apelido blindado, tá aí. O Bruno bambiou duas vezes, suportou sozinho uma surra, um castigo que era pra uns 3 e não sucumbiu. Cabia até 10 a 8 no terceiro round. E é aquele negócio, ele pode até acabar ganhando confiança depois dessa experiência. Porque se o Poitain não nocauteou, dificilmente outro fará. Talvez essa blindagem só vaze com um RPG ou um javelim da vida. Então o resumo da ópera pra mim foi que o blindado fez uma luta excelente. Trocou de forma prudente, tentou várias quedas, colou no clinch, fez o que pôde. E ainda assim, o rapaz que apenas engatinha no esporte, o venceu com autoridade, calma, frieza, controlando a distância, as ações, etc. A grande verdade é que no seu maior desafio no MMA até hoje, Poitain não passou nenhum aperto. Isso quer dizer que ele já é um lutador completo, uma obra pronta? Claro que não. Vimos ali também alguns erros de iniciantes, faz parte da caminhada, né? Como quando ele perdeu uma posição de domínio no clinch por descuidar das grimas. E até mesmo nas duas vezes em que caiu, você vê claramente que o Poitain meio que se desliga do fato de que tá lutando MMA. Ele se esquece completamente da defesa embaixo. Nessas duas entradas do blindado, você não vê ele travando, projetando o quadril pra repelir ou começar o sprawl. Ele continuou o movimento e acabou no chão. São detalhes bem, mas bem fáceis de corrigir e vem com o tempo. Talvez em mais dois ou três campos a gente não veja nada disso. O meu ponto é que ainda assim, de certa forma verde, Poitain deu cabo de um cara que poderia facilmente ser top 15 da categoria. O que vai acontecer então quando não houver tantas brechas? E detalhe, Poitain disse que quebrou um dedo do pé no primeiro round e o Glover comentou pós-luta que o amigo não tava tão bem hoje, seja por problemas pessoais ou por lesões prévias. Não ficou muito claro. Com tudo isso dito, acho estranho aquele pessoal que ficou frustrado com a luta. Como se o blindado fosse uma barbada ou se fosse apenas uma questão do Poitain tocar e todo mundo cair. Na entrevista dentro do octógono, ele tratou de pedir logo olha só o Jared Cannonier, número 2 do ranking. Muito legal, ousado, mirou alto, né? Mas não vai rolar. Em primeiro lugar porque o Cannonier deve ser o próximo adversário do Adesanya, vai disputar o cinturão na sequência. Em segundo porque duvido que o americano toparia, assinaria pra pegar esse rabo de foguete que ainda é desranqueado. Com isso dito, acho bem possível os matchmakers já testarem o Poitain com o ranqueado na próxima. Vai ser difícil alguém topar? Vai. Mas há algumas opções pra trabalhar. Por exemplo, Chris Weidman é o 14º do ranking e vai voltar no meio do ano. É um wrestler de alto nível. Tem também o menino de ouro Edmund Shabazian, que é o 15º do ranking, mas vem de 3 derrotas consecutivas. Mas não tá podendo escolher muito. Outros nomes, o perdedor de Kelvin Gastlon versus Nassurdini e Manov, ou o perdedor de Uriah Hall versus André Muniz. Pra completar, o havaiano Brad Tavares, que é o 12º e vem de 2 vitórias consecutivas. No passado, ele topou Yoel Romero subindo, Robert Whittaker subindo e Israel Adesanya subindo. Rapaz é corajoso. Enfim, vi o copo meio cheio. Fiquei animado com quem ele, o Poitain, ainda mais com a supervisão e todo o apoio do Glover Teixeira, pode se tornar. Até porque acho que se o Blindado mantiver a confiança, levantar a cabeça, vai continuar vencendo, vai entrar no ranking e mais à frente, olhando pra trás, a vitória de hoje vai soar ainda mais especial. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Blindado versus Poitain? Também viram o copo meio cheio ou não gostaram do que viram? Acharam que o Poitain foi mal ou o Blindado foi mal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aqui embaixo, por favor, que ajuda o 6º Round a circular pelo YouTube. E também, se você for membro do canal, vai lá na aba Comunidade, o último post, pra ver se você vai receber uma das 5 camisas do 6º Round em casa. Beleza? Nesse Fight Night rolou também outra resenha sobre a derrota do Thiago Marreta pro Magomed Ankalaev, feita pelo Lucas Carrano. É só clicar no link aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.